Eu acho que mais do que tudo é um evento de família, assim, né? Vem com a família toda para prestigiar o evento, setembro é uma data importante para o país e também já ensinando para ela essa questão de civilidade, de pátria, tudo essas coisas é bem importante, né?